é bem pessoal vamos de raca o token nativo desse projeto de metaverso que roda na rede etéreo que tem o nome de radio kk e o token nativo é o raca que roda na rede etéreo é um projeto que já como projeto já tá bem esticado né com um ponto 1.5 bija de dólares de capitalização e ela tá num hype brutal continua subindo né já é o terceiro que anda o comprador aqui no primeiro vídeo né um quarto que eu moro buzu aqui no diário com uma extensão de corpo real muito intensa ela muito provavelmente vai só vai descansar é quando esses corpos reais começarem a diminuir enquanto tivesse a extensão de corpo real eu não vejo nenhum ponto seguro de entrada quem já entrou na raca eu recomendo que se entrou para especular eu recomendo que vai iniciando um desembarque aí de pelo menos cinquenta por cento quem entrou é para rodar isso aqui muito provavelmente é uma onda um de um grande movimento de alta né vai fazer uma onda dois que pode chegar até a linha superior da nuvem de shimoku um pouco na projeção ou até mesmo na linha superior do canal de keltner poder pode né é tudo teórico mas é da contagem ondulacional de hélio pertence a seara da análise técnica subjetiva é possível que teste inclusive até a mediana do canal de keltner né em 0055 é possível não tô dizendo que vai acontecer mas que quando a onda um estica demais a onda dois provavelmente também vai ficar para isso e se desdobrar numa onda três que a gente só vai avaliar essa virtual onda três quando a onda um a for concluída né quando a gente tiver um topo na onda um por enquanto as duas linhas da nuvem de shimoku na projeção seguem agressivamente apontadas para cima é um projeto de metaverso então para por ser um projeto já tá muitíssimo capitalizado mas tendo em vista a história dos devs eu tava olhando tem tem deve com muita proximidade com o Vitale que bater o fundador da rede etéreo então por isso tudo pode ir bem mais longe longe do que isso mas por ser um projeto é tudo uma grande especulação eu tô no oito horas aqui porque eu ainda não consigo botar o maga uma análise muito clarividente no diário porque os morobuzuz ainda estão se desenhando é uma sequência de morobuzuz cada um um corpo real mais extenso que o outro a a nuvem ainda não conseguiu ser desenhada direito ainda no diário não por isso que eu fui por oito horas mas a movimentação é simplesmente espetacular nitidamente o preço tá buscando a sua faixa de justiça não tá nem próximo disso que a gente tá só numa onda um muito impulsiva tá bom pessoal fica esse registro da raca que tá com volume também bizarro para um projeto chegou a bater mais de 100 milhões de de dólares de volume nas últimas 24 horas daqui a pouco eu volto para analisar TRX que tem muita gente pedindo que também sangrou bastante e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco